Filho, eu tenho visto as suas lágrimas Filho, eu tenho ouvido a sua humilde oração Tem chegado ao meu trono de glória Mas hoje, filho, te darei a solução Eu tenho contemplado as suas aflições Tenho observado os seus passos Não tem sido fácil a caminhada Mas no fim de tudo, te darei seu galardão Já paguei um alto preço Fiz tudo por você Mesmo sem merecer Dei a minha vida Filho, não desista Jamais voltar atrás Por seu fim de tudo Te darei seu galardão Foi por você Que eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri Fui humilhado Suportei tudo calado Por amar a ti Por todo o seu rejeitado Foi preço que serve Pra não te ver sofrer A noite escura vai passar Um novo dia chegará Esse deserto tem a fim Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Você precisa entender O meu nome é Jesus O meu nome é Jesus Eu sofri Foi por você que eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri, fui numelhado Suportei tudo calado Por amar a ti Por todo o sujeitado Foi preço de sangue Pra não te ver sofrer A noite escura vai passar Um novo dia chegará Esse deserto tenha fim Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Foi por você E eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri, fui humilhado Suportei tudo calado Por amar a ti Por todo o sujeitado Foi preço de sangue Pra não te ver sofrer A noite escura vai passar A noite escura vai passar Um novo dia chegará Esse deserto tenha fim Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Um novo dia chegará E a que eu fiz tudo por você Eu faço VC É isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL